Jyotish, Astrologia Védica Sideral. Aqui é o professor Fernand Loyagno, que há 42 anos trabalho com Astrologia e Numerologia Védica, tendo feito minha formação no curso de Ciência Védica em Nova Delhi, Índia, entre 1980 e 1981, e também estudei o Ayurveda, e fui o primeiro brasileiro a trazer esse conhecimento maravilhoso para o Brasil em 1981 e 1982. Aqui nós temos o mapa astral védico atual do Brasil, 21 de 2 de 2023. Podemos ver que o Brasil está numa radacha no grande período de Mercúrio, de 30 de maio de 2008 até 30 de maio de 2025. Mercúrio na casa 8, crises, humilhações, dinheiro de terceiros e sócios, heranças, doenças crônicas, mudanças repentinas, magia, ocultismo, riquezas ocultas, etc. Sendo regente da casa 5, indica situações de crises, humilhações e de mudanças repentinas, bruscas, inesperadas, etc. Ainda mais que Mercúrio sofre a oposição de Plutão retrógrado na casa oposta, na casa 2, que é a casa dos valores, finanças, economia, dinheiro. O que explica o que tem acontecido com as finanças da nação brasileira. Antardash de Saturno, subperíodo de Saturno, de 20 de 9 de 2022 até 30 de maio de 2025. Dentro do grande período de Mercúrio, o marradacho de Mercúrio, o Brasil agora está no subperíodo de Saturno, que estava em movimento retrógrado quando da independência do Brasil. E ainda debilitado em áreas na casa 3 da comunicação. O que explica o que temos presenciado de chocante e vergonhoso nos meios de comunicação, com tantas mentiras, distorções, manipulação da informação, fake news, etc. E para completar a mentirada, as decepções, as frustrações, a vergonha nacional. Saturno aspecta de frente e oposição de 180 graus a casa 9, que é a casa da lei, justiça, ética, moral, verdade, etc. E ainda aspecta a casa 11 e 12, o que explica a decepção do poder legislativo, onde sua grande maioria também não é mais fiel à nação. Grande parte das pessoas se vendendo por dinheiro. Sabemos que um dia ele acaba. E o que vai restar é a nossa própria consciência, que considera o juiz mais severo de todos. Realmente vivemos momentos muito estranhos da nossa história, onde os valores estão virados de cabeça para baixo. Muito triste, pouquíssimas pessoas se salvam. No ascendente védico aquário do mapa astro-védico do Brasil, transitam agora o Sol e Saturno, o que conecta o Brasil com outros países estrangeiros de forma positiva. Na casa 2, dos valores, finanças, economia, aquisições, transitam Vênus, Júpiter, Netuno e a Lua, o que é muito bom para a economia brasileira e para aqueles que têm o mesmo signo ascendente do Brasil. Na casa 3 da comunicação, redes sociais, internet, mídia, vizinhos, etc. ainda transitam Urano e Rahu, o que explica todos os absurdos que temos observado nos meios de comunicação. Nunca vimos tantas fake news, mentiras, manipulações, distorções, etc. Mas não se pode confiar mais na mídia, rádio, jornal e televisão. Na casa 4, transita ainda Marte. Casa 4 representa o lar, a casa, a família, bens, imóveis, terras, patriotismo, agropecuária, etc. Ainda continua o trânsito do maléfico Marte, o que tem prejudicado os produtores rurais e a agropecuária. Na casa 9 da lei, da justiça, da ética, da verdade e da fé, continua o trânsito maléfico de Queto ou Caldra do Dragão até o final de outubro deste ano, o que explica o que temos visto acontecendo no poder judiciário, que nos deixa perplexos. E na casa 12 da saúde mental, retiro, privacidade, confinamento, afastamento, distanciamento, perdas, prejuízos, dívidas, inimigos ocultos, o que está escondido, etc. Transita Plutão, o deus Hades, do submundo e das trevas, o que explica tudo o que eles têm feito por baixo da mesa. E todas as perdas, roubos, desvios, etc. das verbas públicas do Brasil. Muita manipulação tem ocorrido secretamente por detrás dos bastidores, pelo governo oculto das trevas, como todo mundo já sabe, e que ainda vai nos trazer mais perdas, dívidas e prejuízos, etc. Agora, aqui estão as datas importantes para esta semana. Fevereiro será um mês cheio de ação, com muitas coisas mudando em direção ao futuro. A nível pessoal, nossa energia aumentará com motivação, ambição e coragem para atingir nossos objetivos pessoais. Estaremos todos positivamente motivados a transformar e mudar nossas vidas. Então, vamos mergulhar nas datas importantes para esta semana. 20 de fevereiro, tivemos a lua nova a 7 graus de aquário. A lua nova em aquário representa o novo despertar para a humanidade. Este é o início das revelações que vão mudar o mundo. Indica também que há revelações que trazem a verdade e transformam a nação e o mundo. Essa transformação pode não acontecer imediatamente, mas é aqui que as sementes são plantadas para esse novo começo. Grande foco e disciplina são necessários para trazer essas realizações, mas o trabalho árduo que é necessário será colocado em movimento, pois essa lua nova também está em conjunção com Saturno em aquário, no ascendente védico do Brasil. Haverá novos procedimentos que ajudarão a economia. Já que Júpiter e Vênus, os dois benéficos, estão juntos em peixes na segunda casa da lua nova. Este é um ponto de virada para o progresso futuro que resolverá os problemas dos dois anos anteriores. 22 de fevereiro, Marte e Mercúrio formam um trigo no 22 graus do eixo touro-capricórnio. Grandes conversas sobre o futuro da economia dão esperança ao mundo financeiramente. Marte e Mercúrio transitam nos signos de terra trazendo soluções mais práticas e objetivas para a economia e mais empregos, que inspiram e trazem progresso no mundo financeiro. Este é um bom momento para abrir as linhas de comunicação com aqueles com quem você teve opiniões conflitantes, pois pode haver novos acordos à medida que a verdade for revelada. Só que Marte, Deus da Guerra, representa as armas, etc., sendo muito maléfico no mapa astral do Brasil, e estando transitando até a 12 de março de 2023 pela Casa 4, Lar, Casa, Família, Terras, Agropecuária, e riqueza do solo, da terra, bens, imóveis, etc., ainda prejudica os assuntos dessa 4ª Casa e ainda a Casa 7 das parcerias, e mais as Casas 10 do Poder Executivo e Casa 11 do Poder Legislativo. Realmente, Marte é o pior planeta do mapa astral védico do Brasil. 24 de fevereiro, o Keto faz trigo no Consol a 12 graus de Libra Aquário. Revelações espirituais em termos de seus próprios objetivos pessoais serão realizadas. É um bom momento para compartilhar suas aspirações pessoais com outras pessoas. Muitas magos do passado podem ser curadas por causa do trabalho espiritual. Em nível global, há uma transição ocorrendo profundamente dentro dos líderes mundiais, à medida que muitas revelações do passado são expostas. Trata-se de descobertas sobre doenças e vírus. Só que Keto, Caldragão, tem o outro lado, um pouco sombrio, o que explica o interesse de seres trevosos querendo fabricar uma nova fraudemia, querendo inventar ou fabricar uma nova fraudemia, com a nova farsa do vírus Marburg, vírus tipo vírus primo do ebola. Só que não vai colar. O povo já não pode mais e não vai cair em outra armadilha. Keto representa vivências do passado, as quais ajudam a evitar novos erros ou mentiras. A luz do sol sempre traz mais visibilidade, verdade e clareza. 24 de fevereiro ainda temos Keto, fazendo que incunça com Vênus no eixo Libra Peixas. As relações pessoais podem chegar a uma encruzilhada, e as questões são abordadas agora para permitir o crescimento e amadurecimento. Isso não é muito fácil, porque não podemos ver ou entender exato e claramente o que está acontecendo, o que está errado. Hoje não é dia de tomar decisões, porque em breve haverá uma mudança que nos ajudará a saber exatamente o que fazer. Aguarde sinais, símbolos, para orientar-se nos próximos dias. Preste mais atenção na sua intuição. Sempre é importante fazer a sinastria astral conjugal, para verificar e comprovar a real compatibilidade astral com a outra pessoa. Para ver quem combina com quem, a astrologia védica utiliza a comparação dos mapas natal, lunar, solar, navancha conjugal, o mapa composto, a estrela lunar, nakshatra, de cada um, e ainda a pontuação de compatibilidade entre as luas das duas pessoas. Sabemos que é o signo lunar que melhor indica com quem combinamos de fato. Mas não é só isto. Numa sinastria correta deve-se comparar os dez planetas de ambos, e não apenas o Sol, que é o signo do mês de nascimento das pessoas. A pergunta mais errada que se pode fazer. Eu sou de tal signo, com quem eu combino? O correto é comparar a totalidade do seu mapa astral com a totalidade do mapa astral da outra pessoa. São dez planetas. O Sol representa o eu, o ser, o ego, o self de cada pessoa. A Lua representa a mente, a psicoemocional, etc. de cada pessoa. Mercúrio representa o intelecto e a comunicação. Vênus indica o símbolo sexual no mapa astral de um homem. Marte representa o símbolo sexual no mapa astral de uma mulher. Júpiter representa o esposo ideal e os filhos no mapa astral da mulher. Saturno representa a maturidade ou imaturidade, etc. de cada um. Urano representa a necessidade de liberdade, etc. de cada um. Algumas pessoas com Urano afligido têm um comportamento hippie. Netuno indica o gosto pelas artes, pela música, pelos sonhos, pelo cinema, o grau de intuição e de mediunidade de cada um. Netuno também indica a tendência à ilusão, autoilusão, o mundo dos sonhos, das fantasias. Mas também pode indicar uma pessoa fantasiosa, sonhadora e algumas vezes mentirosa, fingida. Plutão indica entre muitas coisas o magnetismo, a sensualidade, a franqueza, a fertilidade, a capacidade de manipulação, de transformação, de articulação. Ou se a pessoa é meio fanática ou tem algum distúrbio psicológico, emocional, etc. Aqui nós temos a comparação do mapa astral da independência do Brasil com o mapa astral da república do Brasil. O mapa astral composto, quando se coloca um mapa dentro do outro, para ver quais os planetas em comum. Aqui nós temos o mapa astral natal, à esquerda do mapa astral da república do Brasil e à direita da independência do Brasil. Aqui nós temos a comparação dos mapas lunares. Aqui abaixo nós temos a comparação dos mapas navancha conjugal. E aqui finalmente o teste de pontuação de compatibilidade entre o mapa astral da independência e da república do Brasil, com apenas 12 pontos, muito baixa pontuação. Em março de 2020 eu criei o meu grupo de luz a serviço do Mestre Jesus para ajudar na preservação da paz e harmonia universal. Reunimos-nos todas as noites pelo Google Meet. Cada participante faz orações, preces, meditações, salmos, mensagens de luz. Agora em março, completaremos 3 anos de reuniões todas as noites do nosso grupo de luz pelo Google Meet, sempre a serviço do Mestre Jesus, fazendo a nossa parte, sintonizados com os anjos e arcanjos de Deus para um mundo melhor. Nesses 3 anos, já conseguimos auxiliar centenas de pessoas de todo o Brasil e até do exterior com nossas preces e orações. Ninguém é obrigado a participar todas as noites, das 20h30 às 21h30, mas eu, como criador do grupo de luz, participo e muito feliz por isso. Procuramos seguir o que o Mestre Jesus nos solicitou, a prática do amor e da caridade. No ano passado, lancei os meus dois e-books fantásticos e meu incrível CD de meditação e relaxamento anti-estresse, que tem ajudado milhares de pessoas. O meu primeiro e-book de numerologia, o segredo revelado com quem você combina pela numerologia védica, simplificando e descomplicando a numerologia. Saiba com quem você combina através do dia ou da data de nascimento de ambos. E para os casais, eu produzi esse livro, esse e-book, Libido e Afrodisia com o Zair Veda, com todas as dicas e segredos que eu aprendi com os médicos indianos, com os vaides, nesses 4, 5 anos que convivi com eles, de como ajudar a melhorar ainda mais a troca de carinho, de afeto e de amor entre os casais. São várias dicas interessantíssimas. E aqui o meu CD de meditação anti-estresse, controle da ansiedade e o poder da mente. É um CD playlist com 12 faixas e 11 técnicas de meditação e também de respiração pranayama do yoga. Meus dois e-books e o CD de meditação anti-estresse e controle da ansiedade já estão disponíveis nos sites principais. Aqui o meu blog, Astrologia Védica de Otis, Previsões, Numerologias, Yagas, Mantras, etc. Aqui o meu canal do Youtube. Aqui o meu Instagram, Fernão Loiaco, no 8737. Namastê, desejo a todos vocês muita saúde, felicidade e prosperidade. Muita saúde, muita paz.